E aí, vamos começar pelo certo? E o certo é o quê, mano? A patente mais alta, né, mano? E hoje, uma das patentes mais altas aqui É ele que nós vamos chamar aí Hoje tem um montão que quer escutar Marcelo do Antiga Vai botar fogo logo nessa parada Marcelo do Antiga, pô, patente alta Forte abraço, né? Dá um salve aí pra galera do Santos que tá presente São Paulo que tá presente aí com a gente Na moral, mano Vocês são a essência Certo? É a qualidade Tamo junto, daquele jeito DJ, sou muito de falar não Comandando Antiga Quem souber, por favor, a gentileza Amor Sei que não dá mais, acabou Mas lembro o dia em que você Jurou Sempre me amar Sempre me amar Venha comigo Amor Amor Eu estou sofrendo Amor Eu estou sofrendo Amor Canta aí Quero namorar você Oh, te beijar Eu quero o quê? Quero namorar você Te beijar Te beijar Amor Queria que você Tivesse cabelo bom Tivesse cabelo bom Por nada me importa Só penso em você Vê se você volta Não consigo Se esqueceu Faço o dia inteiro Esperando pra te ver Tudo que tenho nessa vida Ah, só me fez chorar Mas se assim é o amor Que eu sinto por você Discutir pra que É dar as mãos para viver Pra que brilho Se somos frutos do só criado Para a mesma dor Eu quero simplesmente encontrar a paz Unidos seramos sempre mais Um larundundá, larundá Um larundundá, larundá Um larundundá, larundá Larundá, larundá Larundá, larundá Em homenagem ao meu mano Cid O final fechou O doca ficou puto Os setecentos por mil Oh, o final fechou O doca ficou puto E parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Eu bati muito, bate a veira Paga a bunda, é legal Um bate muito, bate a veira Paga a bunda